Olá, começa agora o Minuto STJ, vamos aos destaques. A presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a autorização para a extração de madeira em áreas de propriedade do Paraná para evitar prejuízos a projetos como a criação de uma reserva ambiental e o possível reconhecimento de terras quilombolas. E a quinta turma decidiu que, embora a OAB não integre a administração pública, os funcionários da entidade são equiparados a servidores públicos para fins penais. Já a primeira sessão aprovou súmula que define que não incide IPI em casos de furto ou roubo de produto industrializado após sair do estabelecimento industrial e antes de ser entregue ao adquirente. Temos outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Confere lá!